Há 18 anos, os Rolling Stone formaram-se em 1962, em Londres, e têm mantido a atividade contínua desde então. E com esta notícia, Cláudio, fechamos amanhã 5 notícias desta terça. Mas estamos de volta amanhã às 6. Até amanhã. Até amanhã. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL